Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna, eu falo do projeto Mundo Novo Paraíso e do Núcleo do Pinheirinho. Hoje nós vamos aprender a fazer um fantoche feito de passarinho, ok? O que nós vamos precisar? Canudo de refrigerante, palito, aquele que a mamãe faz, o papai faz churrasco. Nós vamos precisar de um papel, que eu tenho o color certo, mas em casa você tiver de mais durinho, ok? Para fazer o molde do nosso passarinho, ok? Fita adesiva e uma tesoura de preferência sem ponta. Aqui eu já encaixei, ó, eu corto o canudo ao meio, ó, só um pedacinho só até aqui, encaixei o palito dentro do canudo, o canudo ao meio, ó, só um pedacinho só até aqui e encaixei o palito dentro do canudo, ok? Olha, pessoal, sempre lembrando de colocar a asinha na mesma direção. Aqui, ó, eu passei fita para colar, tá bom? Dos dois lados, para a gente ter, ó, este efeito, ó, eu vou subir e descer o canudo, ó, para que a asinha dele bata, tá ok? Galerinha, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo!